Olá minhas divas e meus divos, tudo bem com vocês? Meus amores, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu começo o meu vídeo aqui pra vocês sentadinha no chão, vocês já devem ter visto o título. O vídeo de hoje é de inspiração de um vaso no estilo borrochique. Eu tô muito apaixonada nesse estilo, tô pegando tantas inspirações no Pinterest. Pinterest é vida, se você já não me segue lá, vou deixar o meu aí pra vocês na telinha. Enfim, aí eu vi uma inspiração assim, eu amei demais esse vaso, eu fui em uma loja, fiz umas comprinhas, vocês já devem ter visto esse vídeo de comprinhas. E comprei esse cesto, na verdade, ele não é nem um vaso, né? Ele é um cestinho, o vaso tá dentro dele. E cara, é muito prático, muito fácil e também foi barato, não foi caro. E aí eu quis trazer pra vocês essa inspiração, porque dá todo um toque no nosso ambiente. Eu, no caso, vou deixar ele aqui no meu cantinho de gravação, mas quando eu quiser eu posso pegar ele, porque ele é um cestinho, ele vai pra minha sala, pra botar lá pra decorar, posso mudar ele de lugares aqui. Enfim, eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante pra eu saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. E também de comentar aqui abaixo, se você gostou do tipo de vídeo, da inspiração, comenta aqui abaixo que você quer mais vídeos assim, que eu posso trazer mais inspirações aqui pra vocês no canal, assim, de decoração. Tá bom? Então é isso, bora assistir o vídeo e vem comigo. Então, o que a gente vai precisar? Eu escolhi esse cesto em palha, olha como ele é lindo, ele é bem no estilo borro chique. Ele é bem no estilo borro, porém, ele vai ficar mais chique por conta da planta que a gente vai colocar, né? Esses cestos são muito bonitos, até pra você colocar no lado do seu sofá, na sua sala, no seu quarto. E eu peguei a ideia dele no Pinterest, e é onde a gente vai colocar o nosso vaso com a planta aqui dentro, ele vai ficar muito, muito, muito bonito mesmo. Depois você vai precisar de um vasinho pra você poder colocar a sua planta. Então, essa é a planta que eu escolhi pra estar colocando no meu vaso. Eu queria mesmo, era outro estilo, que é aquela que fica mais cara de outono. Tipo, tem umas que é de trigo e tal, mas tem umas que são bem fofinhas. Eu vou colocar aí no vídeo pra vocês outras inspirações ao decor do que eu vou falando. Mas eu não encontrei, então eu vi o cacto e achei que ia ficar bem bonito também. E também comprei três pequenininhos, que imita ser este, se vocês verem, ó. Só que é como se ele estivesse nascendo pequeno, sabe? Depois vamos precisar de argila. E essa daqui eu não precisei comprar, minha sogra já tinha ali, porque ela faz vasos e aí ela me deu. E aí eu também comprei essas pedrinhas brancas, porque eu pensei que talvez eu precisasse colocar em cima do vasinho pra esconder a argila. Era bem baratinho, se eu não me engano foi R$7,00 esse saquinho de 800 gramas, quase um quilo. E enfim, se caso não precisar, depois eu até posso usar em outra coisa, né? Mas eu já comprei pra garantir, porque eu não queria que a argila ficasse aparecendo. Agora nós vamos começar a montagem. Eu queria deixar bem claro aqui que eu não sou nenhuma especialista em fazer vasos, nem nada. Eu tô querendo fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que qualquer uma de nós conseguimos, é só a gente comprar as coisas e não é impossível se eu conseguir, você também consegue. Então a gente vai começar. Aqui está o meu vasinho e aqui está a argila. Abri a argila então. Eu não sei se só uma vai dar, talvez eu vou precisar de outra, porque esse vasinho ele é bem alto. Meninas, então eu coloquei, mas eu vi que eu ia precisar de mais argila pra ela ficar mais altinha, senão ela ia ficar muito baixinha aqui no meu cesto. E ó, peguei mais uma argila e vou colocar. Prontinho. Agora completou bem de argila. E assim, o legal da argila é que deixa o vasinho até pesadinho. Como o cesto é leve, né, não corre o risco de cair, né, pegar um vento e cair. Aí agora eu vou recolocar os meus cactos. Vou colocar então esse aqui bem aqui. Essa aqui, deixa eu ver, eu escolho até o ladinho aqui, ó, porque daí eles ficam bem emendadinhos. Vou botar uma bem baixinha. E agora outra. Pronto. Agora eu vou conseguir até colocar esses aqui, ó. E o bacana é que daí ele vai dar uma escondida. Deixa eu mudar, porque eu não gostei muito. O que que eu fiz aqui? Eu deixei um em cada vãozinho, sabe? Eu acho que ficou bonitinho, eu vou ver na hora de pronto, talvez assim eu tire, não sei. Mas aí agora eu vou colocar as pedrinhas brancas pra esconder a argila, que eu acho que vai ficar bem bonitinho também. Olha, gente, que bacana, eu achei que ficou bem legal. Agora eu vou colocar dentro do meu cesto. Divas, então, terminei. Eu acabei tirando os cactos pequenininhos que eu tinha colocado, porque eu achei que ficou demais, assim, sabe? Que ele tirou um pouco da atenção. Então deixei só ele aqui mesmo. Já coloquei aqui dentro. Eu gostei que ficou bem pesadinho, então não corre o risco de cair, né? Com vento ou algo assim. É incrível como ele foi bem prático, fácil e rápido de fazer. Não sai tão caro e dá um toque especial aí na nossa casa, né? No seu quarto, seu cantinho de trabalhar. Ou até no seu trabalho, seu escritório, na sua sala. É legal que com o cestinho, assim, eu consigo mudar de lugar. E ficou bem o estilo borrochique, que eu tô amando, que eu tô amando essa vibe. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração de decoração. Se vocês gostaram dessa inspiração, se vocês gostam, assim, de vídeos de decoração, enfim, de faça você mesmo, comenta aqui abaixo, que é pra mim saber. Porque é a primeira vez que eu trago um tipo de vídeo, assim, pra vocês, eu acredito aqui no canal, de faça você mesmo, de decoração, assim, de inspiração, de decoração. Então eu vou adorar saber se vocês gostaram e aí eu posso trazer mais. Não esqueçam de clicar no gostei, se vocês gostaram desse vídeo, porque é muito importante. E se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva pra você não perder nenhum dos meus vídeos. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!